E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na área dos Tojotas, que eu vou colocar aqui por 7 minutos, bem, vamos ver, 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 vamos ver. There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacon's on the maintenance subdeck. You can launch the asteroid from the control room. Damn, the control room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. Okay, go ahead. Oh! 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 You can do so. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?